Olá, internado, seja muito bem-vindo a MaisSuport.com. Hoje vamos falar do clássico do fim de semana entre América e Cruzeiro, do jogo da vitória do Atlético sobre... Atlético venceu. Venceu o Democrata lá na Arena Jacaré por 3 a 0. Do grande prêmio da Malásia de Fórmula 1, vitória estupenda do espanhol Fernando Alonso com a sua Ferrari. O mexicano Pérez ficou na segunda posição, resultado inédito para a Sauber e também na Superliga de Vôlei. A Superliga de Vôlei que teve uma vitória muito boa do Minas na última sexta-feira e o Sada Cruzeiro caiu para o São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo. Aqui comigo no estúdio, Guilherme Guimarães, repórter do Super FC. Tudo bem, Guilherme? Olá, Leandro. Olá, internauta. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos falar aí do esporte nesse fim de semana, futebol, vôlei e também em Fórmula 1. Aqui comigo também, Gabriela Pedroso, também repórter do Super FC. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Leandro. Boa tarde, internauta. A gente está aqui para tirar mais algumas dúvidas, mande suas perguntas, para a gente poder debater um pouquinho aqui o esporte. Lembrando ao internauta, como já fez a Gabriela, você pode enviar a sua pergunta, basta acessar o portal Tempo Online para conversar aqui conosco. Bem, a gente teve alguns jogos pelo Campeonato Mineiro. Já vamos partir para a tabela e classificação do campeonato? Está aí os resultados da oitava rodada. O Tupi venceu o Guarani por 3x1, clássico indígena, lá em Juiz de Fora. Atlético 3x0 no Democrata, na Arena do Jacaré. A Caldense conseguiu uma boa vitória para cima do América de Tio Flutone, por 1x0. O Cruzeiro fez 2x1 no América, ontem, lá na Arena do Jacaré. Lembrando que hoje tem Nacional e Uberaba, o jogo acontece lá em Nova Serrana, e a rodada só vai terminar com Vila Nova e Boa Esporte, daqui uma semana, lá em Nova Lima. Classificação tem Atlético com 24 pontos, Cruzeiro com 21, América com 18, em Serrano G4, Tupi com 13 pontos. A Caldense conseguiu uma boa subida, agora está com 11 pontos na quinta posição, seguido de Guarani, Nacional e Boa. Na nona posição, o Vila Nova com 8 pontos, o Uberaba com 5, está na beira da zona de rebaixamento. E abrindo a degola, o América de Tio Flutone com 4, e o Democrata, que conseguiu mais uma derrota, né Guilherme? O Democrata, eu já havia comentado aqui, bem no início do campeonato, que tinha sido uma das grandes decepções, particularmente na minha visão, justamente por isso. Começou dando garço no campeonato, fez uma estreia com o América, eu gostei do estilo do jogo, mas a partir daí, começou a descer a escada e não parou. Um ponto de 24 disputados... É, é o time que já está condenado. Praticamente rebaixado. Está condenado. Eu já coloco o Democrata Pantera como o primeiro rebaixado nesse campeonato menino. A sorte de Democrata ainda, que matematicamente, os outros times, né, estão nivelando muito por baixo, então matematicamente ainda é a esperança. É, matematicamente é a esperança, mas moralmente, para mim, é o primeiro rebaixado. O time, a gente viu no jogo, a gente vai falar agora sobre o jogo do Atlético contra o Democrata, o time, praticamente, está muito aquém do que a gente esperava, né, Gabriela? O time não consegue desenvolver um bom futebol, nem mesmo com a entrada do José Maria Pena, que é um treinador recalcado, já conhece o time, já treinou o Democrata, se não me engano, por cinco vezes. Tirou o Democrata da degola nas últimas rodadas do ano passado. E mesmo assim, o time não consegue embalar. Bom, agora vamos falar da vitória do Atlético? O Atlético conseguiu vencer o Democrata 3x0. No primeiro tempo, até Morno vencia por 1x0, aí no segundo acelerou um pouco o ritmo e conseguiu a vitória com mais dois gols. O que você achou, Gabriela, da vitória do Atlético? É, foi uma vitória importante, só bem confirmar o bom momento, né, que o Atlético vem vivendo nessa temporada, né, que a gente tem que lembrar que o bom momento do Atlético não é só no Campeonato Mineiro, mas reforçar aquela velha história. Mais uma vez, o Atlético, né, as finalizações, mesmo tendo feito três gols, cabia mais. Foram 31 finalizações no jogo. E quando é um jogo com um time mais fraco, que está na lanterna, tudo bem, um 3x0, perder essas finalizações podem não fazer tanta falta, mas a gente tem aí a Copa do Brasil, a gente viu como que um resultado, né, por um placar mais expansivo é importante para o time e desperdiçar numa competição nacional como essa, por exemplo, pode vir complicado para o Atlético. Na Copa do Brasil, isso é fatal. Mata-mata, né? Exatamente. Isso é fatal. Sabe qual que é o sentimento que eu fiquei assistindo mais uma partida do Atlético em que várias oportunidades de gol foram desperdiçadas? Eu acho que os jogadores estão com aquele sentimento de a gente resolve a partida a hora que bem quisermos. Acho que é isso que ficou. O grande problema disso, Guilherme, que eu acho, é que a gente está vendo o Atlético, bom, com o Democrata é aquilo que foi, é isso mesmo que você falou, eles poderiam ter resolvido a partida na hora que eles quisessem, porque realmente o Democrata é um adversário muito, muito, muito fraco. Pode ser qualquer time da primeira divisão do Campeonato Mineiro é o pior time disparado. Agora, a questão é que num jogo em que você tem, você me bem falou, 31 oportunidades, o time cria, 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 mas não consegue um poder de finalização, não sei... Efetivo. É, que consiga guardar mais gols, fica complicado. Será que, por exemplo, essa síndrome da virada do Atlético, o Atlético tem virado muitos jogos, o time toma um gol e aí que ele acorda, na maioria das vezes, para o jogo. Contra o América foi assim também. É, contra o Vila também, contra o Nacional de Nova Serrana. Muitas viradas, e isso não, a gente, Atlético, com 100% de aproveitamento, 8 vitórias seguidas, além da vitória que ele teve contra o Senna, lá no Mato Grosso do Sul, lá em Dourados. Já são 9 vitórias da temporada. O próprio Richarlson, nessa partida contra o Senna, a vitória apertada, ele admitiu isso, a gente entrou menosprezando o adversário e pensando que a gente poderia vencer a qualquer hora. E será que, por exemplo, daqui uma semana e meia, daqui uma semana e meia, não, daqui 13 dias, é o Clássico contra o Cruzeiro? É um jogo diferente. É um jogo completamente à parte do campeonato. Todo mundo espera esse jogo, até mesmo para entrar, jogar, a torcida também espera. Vai ser uma coisa muito diferente do que o Atlético vem enfrentando. E é importante lembrar, não sei se vocês se recordam, no Campeonato Brasileiro do ano passado, um dos grandes problemas do Atlético era exatamente esse. O time jogava bem, se mostrava bem, mas na hora de finalizar, deixava de finalizar e empatava, perdia. Deixava de ganhar pontos preciosos. E depois a gente sabe como que foi, né? O final do ano, todo mundo passando aquele sufoco para poder se assegurar na Série A. Venceu com méritos, a gente não está desmerecendo a vitória do Atlético, não tinha nem como falar que não foi merecida, porque praticamente dominou todo o jogo. Realmente a questão que também preocupa o Cuca, a gente percebeu isso na coletiva, na forma como ele se expressou com os jornalistas, que é um problema que realmente está deixando ele com a cabeça quente. São essas finalizações. O time chega ao ataque, produz bem a jogada ofensiva, vai pelas laterais, chega pelo meio, mas na hora do finalmente, de colocar a bola para dentro, ou alguém tenta dar um passe para o companheiro dentro da área, sendo que ele poderia ter chutado, rebusca demais a jogada. É, isso é um fator bem complicador na hora do Atlético montar seu esquema. Agora uma pergunta aqui, Gabriela, do Ronildo, ele faz a seguinte pergunta, o Galo realmente tem um time montado para o Campeonato Brasileiro? Olha, é como a gente já vem discutindo, né? Assim, o time está bem, está apresentando bons resultados, fazendo jogos convincentes, mas o Campeonato Brasileiro é outro campeonato, são outros níveis, os times apresentam outros níveis, a disputa é diferente, o ritmo mais intenso do que o Campeonato Mineiro, a gente tem jogos no meio da semana, no fim de semana, no meio da semana. Eu acredito que sempre há o que melhorar, né? Por exemplo, essa questão da finalização, eu acho que para entrar num campeonato tão competitivo quanto o Brasileiro, esses detalhezinhos que podem ser até bobos, para o Campeonato Brasileiro tem que ser... É, e vamos ser sinceros, o Atlético não vai ter 31 chances de gol contra o Corinthians. Exatamente. Não vai, não vai. Então tem que aproveitar... Isso é matematicamente possível da gente pensar. Hoje o artilheiro do Atlético no Campeonato Mineiro é o André, com sete gols, o mesmo número de gols do Elton Paulista. E a situação do André ainda não está definida, é bom lembrar também. Se a gente colocar o André como o melhor atacante do Atlético hoje, o contrato dele termina agora no meio do ano. E aí o Atlético vai renovar, vai comprar outra parcela, que está avaliada em 5 milhões de euros... E o esquema do time está basicamente montado em função dele. E o que é mais assustador nesse ponto do Atlético, é que o time não está pronto. O Jefferson fez essa pergunta aqui, aí ele já pergunta logo em seguida, faz a seguinte pergunta. Guilherme, você acha que o Atlético irá cair em qual fase da Copa do Brasil? Então, Guilherme, Jefferson, o Guilherme vai responder a sua pergunta, mas o que o torcedor do Atlético tem que entender é que essas vitórias, para cima de Democrata, para cima de Caldense, para cima de Guarani, não querem dizer absolutamente nada. O campeonato da temporada para Cruzeiro e para Atlético começam em maio, quando começa o Campeonato Brasileiro. Ser campeão do estadual ou não, na minha opinião, não faz a menor diferença. Tanto que o Cruzeiro foi o campeão mineiro ano passado... E quase caiu. Ficou atrás do Atlético e quase caiu. É, o campeonato mineiro, tanto Cruzeiro, Atlético, até o América na Série B, tem que usar o campeonato estadual como uma força a mais para dar moral para entrar bem no campeonato brasileiro. E é o momento de se corrigir os erros. E quando o Atlético vai cair na Copa do Brasil? Não sou profeta do acontecido, nem do que vai acontecer. Não dá para falar quando o Atlético vai cair na Copa do Brasil. Se continuar perdendo muitos gols na Copa do Brasil, como perdeu contra o Sene, e como vem perdendo no campeonato mineiro, realmente é difícil. Porque tem que segurar. São partidas mata-matas. Os times vêm com tudo para cima das equipes. Tanto jogando fora de casa, quanto dentro de casa. Ou seja, o time tem que estar equilibrado. Tanto na defesa, quanto no ataque. Tem oportunidade de matar a partida, fazer 2x0 na segunda rodada? Vai enfrentar o Penarol do Amazonas, né? Tem que chegar lá, ganhar, faz 2, 3, 4, 5x0, elimina essa partida, alivia o calendário, e beleza, e continua. Mas tem que melhorar nas finalizações. Lembrando que ontem o Atlético completou 104 anos de existência. Parabéns à diretoria Atlético, parabéns ao Atlético, e os torcedores alvinegros também por mais esse ano de vida. Parabéns ao Alexandre Carinho também, que foi aniversário dele, no mesmo dia do Atlético. Parabéns ao presidente do Galo. Agora, uma outra situação aqui, mais uma pergunta do nosso internauta. Deixa eu achar aqui. Ele pergunta, na verdade, isso. Além do time estar pronto, é o Jefferson também, ele fez a seguinte pergunta. Além do time do Atlético não estar pronto para o campeonato brasileiro, o que é que precisa? Precisa de mais contratações? Precisa de mais reforços, Gabriela? Olha, observando o jogo do último fim de semana contra o Villanópolis, do fim de semana passado, contra o Villanópolis, eu observei que a lateral esquerda do Atlético ainda está muito carente. O Richardson vinha fazendo aquela função ali improvisada, o Triguinho entrou no lugar dele, deu uma melhorada, mas eu ainda acho que o Atlético depende muito do seu lado direito. o Marcos Rocha vem fazendo uma temporada boa, mantendo o ritmo que ele terminou o brasileiro do ano passado pela América, mas eu ainda acho que, por exemplo, a lateral esquerda do Atlético ainda é uma posição carente. Eu também acho que o time está desequilibrado justamente nisso. Ele está bem postado na direita e na esquerda está devendo. Porque campeonato brasileiro, querendo ou não, é grupo. Você tem que ter um grupo montado. O Richardson joga improvisado. O Richardson, a posição dele é certa mesmo, a gente sabe que é volante. É um volante que sai para o jogo, mais liberado ali e tudo. E na lateral esquerda, ele não rendeu o esperado. O Triguinho é um lateral de origem, atuou razoavelmente bem nessa partida, não comprometeu, apesar de ter sido vaiado pelo torcedor. E eu acho que... E tem se mostrado impaciente, inclusive. É, o torcedor do Atlético está se mostrando impaciente. Está se mostrando impaciente. A gente vê isso pelos comentários aqui no Super FC, o Atlético está muito impaciente contigo. Muito por isso. Uns jogos que o Atlético poderia ganhar maior confiança goleando, resolveria boa parte dessa desconfiança da torcida, o que não vem acontecendo. É, é uma situação em que o Atlético, obviamente, tem 24 pontos, tem 8 vitórias, 9 vitórias já na temporada, mas o futebol ainda está devendo um pouco. E o que mais me deixa intrigado com essa história toda, Guilherme e Gabrielo, é que aí eu posso falar do Cruzeiro também nessa história. A gente não ouve informações de bastidores sobre contratações. É um negócio absurdo. Semana passada, o Tempo, numa matéria muito bem feita, falou que o Atlético tem 6 milhões de euros em caixa para poder contratar. Mas com 6 milhões de euros em caixa, você vai contratar quem ou queira. É, o jornal até foi a matéria do Thiago Nogueira, citou aí alguns meias para serem contratados. Dentre esses meias, o Pablo Mucho, do Boca Juniors, o Bruno César, do Benfica. Pois é, são jogadores que... Até o Forlã foi mencionado. Pois é, o Mucho do Boca, ele não vai sair de um time que está na Libertadores para vir para o Brasil agora. Não vai. Apesar de que o Brasil virou um... O Bruno César está no Benfica, foi para lá... Está bem no Benfica. Não tem nem um ano, tem oito, nove meses. Não vai sair de lá com o salário que ele está ganhando lá, entendeu? Então é muito complicado. E o Maluf, esse fim de semana, ele admitiu que o Matias Fernandes era, sim, o nome que o Atlético vinha buscando para reforçar o meio campo. Só que pela valorização recente do jogador, que começou a... disparou a fazer gol lá no esporte, inclusive fez um belo gol na vitória do esporte sobre o Manchester City. Não vem mais justamente por isso, porque o jogador teve uma valorização muito grande nos últimos dias e o Atlético não teria a condição financeira para bancar a vinda dele. Agora, tem uma pergunta aqui do Aurélio de Belo Horizonte, ele faz um comentário em cima do nosso. Já que o Atlético tem dinheiro, por que não contratar o Diego Tardelli? Aurélio, o Atlético não tem dinheiro. Seis milhões de euros não resolve a vida de time nenhum do mundo. Resolve a vida do América, talvez. O problema nesse caso são as multas acessórias. E o Tardelli que assinou um contrato para jogar... Eu não me lembro se foi no Emirados Árion ou se foi no Catar. Ele está ganhando cerca de 600 mil reais por mês. Ele está jogando o Algarafa, inclusive fez dois gols na Copa da Ásia. Inclusive, é interessante lembrar que a matéria do Thiago Nogueira até chegou a comparar, por exemplo, esses seis milhões com a possível vinda do Adriano. Quando que se cogitou? serviria para pagar, não sei se são dois anos, não me lembro direito, alguns poucos anos, talvez dois anos de salário do Adriano. Só o salário. Essa questão do Adriano para mim, sinceramente, acho que a gente coloca um ponto final. Mas é um jogador que talvez resolveria o problema do Atlético no sentido técnico mesmo. Mas o cara não está com a cabeça, não precisa ir para Belo Horizonte também não. O Adriano informa, a gente já viu o que ele é capaz de fazer. Guilherme, informa, o Adriano não estaria sendo cogitado para jogar no futebol menino. Ele não estaria no Brasil, na minha opinião. Pois é, não tem nem o que a gente discutir isso aqui. Mas eu acho que nesse caso, nem se tivesse condições, eu acho que o Atlético, apesar de ainda ter os erros para corrigir, o Atlético está com um grupo unido, os jogadores estão mostrando essa alegria de jogar e eu acho que um jogador como o Adriano, não sei, talvez pudesse gerar. Não seria o encaixe. A gente fala muito disso de grupo, principalmente no ataque, porque a gente não sabe se o André fica ou não, o Alexandre Calil já deu entrevistas falando que está trabalhando nisso, mas é muito complicado porque os ucranianos... De repente guardaria os 6 milhões de euros. Os ucranianos, pois é, mas é muita grana para pagar pelo André, na minha opinião. Ontem, lá no Sul, o atacante Kleber, ele machucou o tornozelo e está praticamente fora desse primeiro semestre. Cinco meses. Está fora do primeiro semestre. Então a importância de ter um grupo forte é essa. Você perde um grande jogador, mas você tem outro para ser a grande estrela do time. Hoje o Marcelo Moreno foi até o autor do Gol da Vitória contra o Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul. E tem o Bertoglio também que possivelmente será o substituto do Kleber, até quando ele estiver Então essa é a importância de você ter um grupo forte no time. O Aurélio falou, muito obrigado Aurélio, Adriano, nem pensar, eu concordo com você. Bom, mas vamos falar agora do clássico de ontem. O Cruzeiro conseguiu uma vitória de virada sobre o América por 2x1 na Arena do Jacaré. O gol da vitória foi marcado pelo Walter no segundo tempo já da partida. E eu tive algumas impressões dessa partida. Primeiro que o Cruzeiro jogou melhor com o América na minha opinião, foi superior, mas um jogo muito equilibrado. Um jogo foi. Um jogo equilibrado. O América cozinhou o Cruzeiro também no segundo tempo, apertou o Cruzeiro. Se não desse tantos espaços no contra-ataque, talvez o resultado do jogo teria sido o empate. Mas é impressionante como até o Cruzeiro, é claro que o Cruzeiro está um passo à frente ao do América, mas é importante destacar essa evolução do América no longo da temporada, né, Guilherme? O América fez um bom jogo. Para mim, realmente, como muitos comentaram, eu concordo. O melhor jogo do Campeonato Mineiro até aqui. Foi uma partida aberta, franca, os dois times buscando o gol a todo momento. Apesar do placar ter sido apertado, dois a um, o Cruzeiro teve chance de ampliar, o América também teve boas chances de fazer mais gols. E o que prevaleceu, na minha opinião, foi a experiência do grupo do Cruzeiro. Querendo ou não, o América tem alguns jogadores que subiram agora do profissional, como o Caio, que ficou apagado no jogo, poderia ter rendido mais. O China entrou para dar uma movimentada ali no meio-campo do América, mas também não conseguiu segurar o ímpeto do ataque do Cruzeiro. E pelo lado do Cruzeiro, o Elber, que entrou e praticamente junto com o Walter, resolveram a parada com o passe milimétrico ali na frente do Neneca e o Walter colocou bem no canto esquerdo direito do goleiro, sem chance, dois a um para o Cruzeiro, merecido, na minha opinião. E o Elber tem entrado muito bem nos jogos. Ele entra como se ele já estivesse ali no jogo, ele não tem aquela necessidade de pegar o ritmo, ele já entra ligado. Tanto que o gol ontem saiu... Ele entrou no jogo, deu o primeiro passo, mas colocou o Walter na cara do gol. A impressão que eu tive, colegas, é que o Cruzeiro, a gente está falando de equilíbrio, do Atlético e do América também. O Cruzeiro, comparado principalmente ao América, claro, o jogo de ontem, o Cruzeiro é um time mais organizado em campo. Você vê o Cruzeiro, como a gente não via, há alguns meses já. Agora com esquema de três atacantes, ficou bem melhor apostado em campo. Um time muito organizado, um time em que o próprio Vitorino está muito bem, apesar dele, na minha opinião, ele ter falhado no gol ontem. Mas você vê uma organização tática no time do Cruzeiro, com o Alisson caindo muito bem pelas pontas, de uma maneira que a gente não via muito tempo no Cruzeiro, né, Gabi? É. E eu acho que o que ajuda um pouco, apesar de ser um esquema bem mais ofensivo, três atacantes, é a ajuda que o Elton Paulista dá. Você vê que ele é um cara guerreiro, ele está no lance ali para o ataque, você vê ele atrás voltando para ajudar na defesa. E eu acho que é isso, o Wagner Mancini está conseguindo encontrar um meio termo que você pode ser ofensivo, mas também você pode ter essa defesa bem. Eu só acho que o meio campo do Cruzeiro está um pouco ainda desguarnecido, porque está faltando um xerifão ali para o meio campo mesmo. Porque a gente sabe que no esquema com três atacantes, o meio vai ficar mais aberto mesmo. Isso não tem como. O Cruzeiro vai perder o meio campo diversas vezes. Perde o jogador de marcação. Só que o Marcelo Oliveira teve mal ontem na partida, não gostei da atuação dele. E eu acho que muito por isso o Cruzeiro trouxe o Charles, para ver se o Charles acerta aí essa pegada mais firme do meio campo. Na minha opinião, não foi uma boa contratação. O Charles fica dois minutos em campo e ele leva o cartão amarelo. Esse é o problema. Já muda o padrão tático do time todo. Ele não vai poder chegar mais firme, não vai poder conseguir destruir as jogadas como tem que ser feito. Então, não... Eu, particularmente, eu já discordo um pouco do nosso colega Guilherme. Eu acho que o Marcelo Oliveira, com passadas rodadas, ele está ganhando mais confiança. Eu, em relação a outros jogos do Cruzeiro que eu vi, eu acho que ele está se adiantando mais um pouco. Ele tem potencial. Essa, ontem mesmo, acho que foi um diferencial do Cruzeiro diante da América, principalmente no segundo tempo, foi que em boas partes da tentativa da América de contra-atacar rápido, o meio de campo do Cruzeiro conseguiu matar essa jogada antes de ir para a área Então, o Diego Renan também me surpreendeu. Ontem também fez uma boa partida. É, ontem foi a primeira partida que eu achei que ele fez. Ele desarmou, ele atacou. Durante o ano. Ele se apresentou tanto na defesa quanto no ataque. Isso chamou a atenção. Você citou aí, cartão amarelo fazendo referência ao Charles. É bom citar também que o Caio e o Leandro Ferreira do lado da América tomaram o terceiro cartão. Não vão enfrentar o Tupi agora no meio de semana, 22 horas na quarta-feira. Jogo antecipado da nova rodada. E o Montijo vai jogar contra o Boa Esporte no fim de semana, pendurado, levou o segundo cartão amarelo. Depois de uma entrada, é bom a gente frisar aqui também, muito violenta do Leandro Ferreira, que entrou com a sola na canela dele, ele mostrou para o árbitro e o árbitro deu só o cartão amarelo que revoltou o Montijo e o Montijo jogou a caneleira no chão e levou o cartão. E devia ter recebido mesmo, porque foi uma atitude totalmente antidesportiva. Totalmente antidesportiva. A gente tem um vídeo do Mancini falando sobre isso, vamos ouvir um pouco? Belo jogo de futebol, duas equipes que tentaram o gol o tempo todo, a gente tem que falar também que nós vencemos uma equipe que foi ofensiva também, que em momento algum deixou de jogar futebol, não sei naquele lance do Leandro Ferreira, que eu não costumo dizer, eu não sou um cara que fico falando sobre arbitragem, mas hoje a gente tem que falar que o árbitro errou e errou feio. A canela do Montijo agora no vestiário é uma coisa que fazia muito tempo que eu não via. Mas, voltando ao jogo, acho que nós fizemos um belo jogo com uma velocidade muito boa, uma equipe que sofreu o gol, que sofreu com isso, porque teve que sair mais e deu a chance ao América de fazer o segundo gol e que aí depois que empatou retomou as ações do jogo, foi melhor, mereceu a vitória, a gente fica feliz porque é um jogo onde a nossa equipe ela foi, de certa forma, mais atacada do que nos outros jogos e se comportou de uma forma muito satisfatória. A gente estava ouvindo aí o Mancini, a arbitragem ontem foi bem questionada, principalmente por parte da diretoria do América, né, Gabriela? Você achou que foi pênalti, aliás, pênalti não, que o gol do América, já no segundo tempo, quando ainda estava 1x1, foi mal no lado, no cruzamento da direita, o jogador do América fez carga no jogador do Cruzeiro. O Gabriel, ele, eu acho que ele faz falta, sim, no Léo. Obviamente que se fosse um gol legal, poderia ter mudado, sim, a história do jogo. Mudaria. Né? Seria o Cruzeiro, talvez, de repente, partilha para cima, poderia abrir mais, ou conseguir o empate, a gente não sabe, né? ficaria difícil de saber daí para frente o que iria acontecer, mas é o lance, você vê nitidamente o jogador se apoiando sobre o Léo, tirando ele, né, da jogada, apesar dele ter feito gol contra, né, teria sido um gol contra, mas eu acho, eu não acho que o árbitro tenha errado nesse lance, não. Ao contrário, ele acertou e acabou não prejudicando, que poderia ser, da mesma forma que agora, nesse momento, o América, né, reclama da arbitragem, poderia ser o Cruzeiro também. Mas ele agiu certo, sim, eu acho que... É, foi falta. Teve um lance no primeiro tempo parecido com o Elton Paulista, que ele marcou a falta também, então... É, ao mesmo tempo, depois o Elton Paulista tentou cair ali na área, acabou sendo divertido também. Saiu, foi substituído muito por causa disso, também, porque ele ficou muito bravo com o árbitro. Falando sobre a arbitragem, também concordo, na minha opinião, foi falta do Gabriel, o pessoal do América, tanto o Marcos Salun, o Givanildo, comentaram sobre o lance, mas as justificativas que eles deram, na minha opinião, também foram falhas, né, o árbitro não errou no lance. Então, a partida foi 2x1, méritos do Cruzeiro. Da mesma forma que o América poderia ter mudado o panorama do jogo, se o Luciano, ainda no primeiro tempo, quando estava 1x0, tivesse tocado a bola para o Fábio Júnior, não fosse tanto Fominha, e o Fábio Júnior, com certeza, faria um gol. Isso ainda estava 1x0 para o América, e também poderia ter mudado a história do jogo. Então, se no futebol, é uma coisa um pouco complicada. E eu acho que o time da América não pode se prender a esse tipo de coisa. Fez um bom jogo, perdeu, porque ou tem que empatar ou um tem que perder e o outro ganhar. Mas fez um bom jogo, não quer dizer que o time não esteja no caminho certo. A América tem feito bons jogos, contra o Atlético, também fez um bom jogo. E eu acho que se prender esses detalhes é ruim para o time, que vem crescendo, que vem ganhando confiança. acho que tem que jogar a bola que ele tem que jogar e no próximo jogo tentar fazer diferente, aproveitar melhor as oportunidades. A gente tem uma pergunta aqui, Gabriela. O péssimo banco, quem fala é o Jefferson Vieira, daqui de Belo Horizonte, ele fala o seguinte, o péssimo banco do América pode colocá-lo com maiores chances de cair para a Série C? Não, não acredito. Não, o time não é péssimo, o banco não é péssimo do América. E o América, esses jovens jogadores que o América tem, o Givanildo tem dado oportunidade a um time profissional, eu acho que eles estão entrando muito bem, muito seguros e podem, de repente, ser o diferencial do América nessa Série B. Claro, claro. O Brian, entrando muito bem, o próprio Caio, o Kaká que jogou menos, teve uma oportunidade de fazer gol também, o Kaká. Mas quando joga, tem se mostrado, tem aproveitado as oportunidades e ontem a gente tem que lembrar também que o Fábio salvou duas bolas que... Uma no final do jogo, inclusive. E outra coisa. Que poderiam também. Então, assim, mais mérito nesse caso ainda do Fábio, né? Mérito do Fábio. Não foi? O América tentou, buscou até o final um empate, a gente viu o agar do time, o Givanildo tentou mexer na equipe, né? Para poder buscar a reversão da situação, mas acabou também parando na boa passada. É, o Fábio está lá para isso. O Fábio é um dos melhores goleiros do país por isso, né? Ele tem os maiores salários do Cruzeiro por isso também, né? Ele tem que estar lá para fazer isso. Aí é a peça fundamental, junto com o Montijo do elenco do Cruzeiro, é o Fábio. Ele é tanto o capitão, ele tem a confiança tanto dos jogadores quanto do treinador. é o atleta que já há bastante tempo defende as cores do Cruzeiro. E em relação a esse jogo também entre Raposo e Coelho, vale ressaltar que o Rodriguinho, o meio campo da América, não pôde atuar porque estava suspenso, o Luciano o substituiu. Para você ver ali que a qualidade técnica dos meias, tanto o titular, que o Rodriguinho é considerado titular, quanto o reserva, que é o Luciano, que também é muito bom, é uma qualidade relevante. Então, ou seja, o América tem peça de reposição, precisa de mais alguns reforços para jogar a Série B. Eu, sinceramente, não achei que o Rodriguinho fez falta no jogo de ontem. O América fez um jogo de gol para igual e perdeu. Não, sim, sim. Se ele estivesse em campo, não sei se faria diferença, por exemplo, como é o caso, se o Montijo não estivesse em campo. É, é a disparidade um pouco grande, assim, se a gente comparar o Montijo e o Rodriguinho. Mas dentro do grupo americano, o Rodriguinho que já está entrosado, já tem ali a confiança do meio campo, sabe onde é que os atacantes vão estar mais posicionados, e se querendo ou não faz um pouquinho de diferença. É, agora vamos falar de Superliga de vôlei. No fim de semana, tivemos três jogos de times mineiros, dois pela Superliga masculina e um pela Superliga feminina. O Minas masculino ganhou uma vitória muito dramática diante da CIMEDE na sexta-feira, 3x2. Um pouco antes, o Sada Cruzeiro foi derrotado para o São Bernardo lá em São Bernardo do Campo por 3x1. O time entrou um pouco sonolento, a gente não sabe o que aconteceu bem. E pela manhã de sábado, o Minas feminino, dessa vez pela Superliga feminina, perdeu para a fortíssima equipe do Osasco por 3x1, né, Gabriela? É, mas vamos seguir a ordem cronológica? Vamos lá, vamos lá. Falando do jogo do Cruzeiro agora. Eu acho que o Sada Cruzeiro, ele tem uma equipe muito melhor que o São Bernardo, acho que perdeu uma oportunidade de já definir as quartas de final naquele jogo da sexta-feira. Mas o São Bernardo também entrou muito motivado, principalmente o Luizinho e o Renan fizeram a diferença. O Renan é um gigante também, né? 2x1, mais de 2x1 a sua altura. Eles apostaram num saque forte, tentando quebrar o ataque do Cruzeiro e eles se deram bem nessa estratégia. Conseguiram. É, o Cruzeiro estava, os jogadores não entraram com o mesmo ritmo do primeiro jogo, entraram um pouco mais desanimados, aí eu já não sei se o time demorou um pouco a entrar no jogo, o que foi. Até o ambiente, Gabriel, se você me permite, do jogo lá em São Bernardo do campo, não era nem de playoff, né? O ginásio estava vazio, a torcida do São Bernardo parecia que não acreditava mais no time. E quando o Cruzeiro joga aqui em contagem, por exemplo, é uma atmosfera completamente diferente. Esgotar os ingressos. Agora, né, vai ter o jogo no sábado, se eu não me engano, 10h30 da manhã. Eu acho que o Cruzeiro tem tudo para confirmar essa vaga, mas tem que entrar focado, determinado. E como o próprio Serginho, eu conversei com o Serginho antes do jogo, como o próprio Serginho falou, o time não pode achar que porque terminou a primeira fase em primeiro lugar e o outro time que está lá do outro lado da quadra terminou em oitavo, que vai ser um jogo mais fácil por esse motivo. Jogo é jogo, do outro lado tem jogadores também determinados a quererem quebrar, né, essa sequência, esse favoritismo do Cruzeiro, né, que seria uma zebra aí nessa... Seria a grande zebra, não é? É, mas o Cruzeiro tem condições, eu acho que com o apoio da torcida, que provavelmente tem, né, sempre lotado o ginásio nos jogos do Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer 2x1 na série e seguir adiante. Lembrando que esse jogo acontece às 10h30 da manhã de sábado, os ingressos já vão começar a ser vendidos na próxima quinta-feira. É, com relação ao Minas, eu acho que o Minas poderia ter matado o jogo em 3x7x0, o Minas entrou muito motivado, na realidade parecia uma continuidade do primeiro jogo, que me parecia que era no sexto sete, os dois times já entraram para cima, se mostraram muito determinados, o Minas mais ainda, o Minas conseguiu ter o controle da partida até o terceiro sete, quando acabou perdendo o primeiro sete para a Cimédia, a Cimédia empatou e aí o jogo acabou sendo dramático no final, felizmente o Minas conseguiu reverter a situação ali e confirmar a vitória de ano, a decisão da vaga para o terceiro jogo, que vai ser em Florianópolis em sexta-feira. O Marcelinho entrou muito bem no saque decisivo, né, Gabriel? É, uma das grandes surpresas também foi o Bruno, o Ponteiro, entrou muito bem no jogo, a baixa no jogo acabou sendo o Henrique, né, ele sentiu dores musculares no momento do jogo. Saiu emocionado, chorando, né, depois da partida. Mas o bacana foi que o time, o Henrique, ele é muito assim, representa muito essa garra do Minas, né, essa ligação. Isso é criado no clube, Exatamente, e os jogadores, acho que fizeram isso, assim, mantiveram o espírito guerreiro e por isso o Minas acabou conseguindo confirmar essa vitória, mas eu acho que o Minas tem que tomar cuidado porque próximo jogo, fora de casa, se tiver a oportunidade de fazer um 3x0, não pode... Não pode titubear, né? Não pode deixar de... Porque, assim, o Minas tem condições, mas agora vai estar jogando com a torcida, adversário pressionando, então, as chances que tiver não pode bobear. O Minas teve, se não me engano, três match points no terceiro sete. Não pode, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Ou seja, o jogo poderia ter... Acabado antes. Acabado antes e, de repente, dado até um pouco mais de moral para o Minas nessa fase final. Gabriel, antes da gente partir para a Superliga Feminina para comentar a vitória do Osasco sobre o Minas, tem uma pergunta aqui do Eduardo e da Sucena. Obrigado, Eduardo, pela sua participação. A pergunta dele é bem direta. O Cruzeiro pode ser campeão este ano da Superliga de vôlei masculina? Acredito, acredito que o Cruzeiro, assim como o Minas também, assim como o vôlei futuro e o RJX e o RJX e a CIMED também. Eu acredito que esses times são cinco melhores, estão bem equilibrados. É, eu acho que a grande surpresa foi o SESI, ter sido eliminado tão precocemente, o atual campeão, ter sido eliminado nas quartas de final. Mas eu acho que esses times todos têm condições. Talvez esse ano, eu acredito que o Cruzeiro, por ter mantido o mesmo time, o time ainda está mais equilibrado, está mais coeso. Mais experiente também. Mais experiente. Eu acho que sim, assim como o ano passado também tinha. né, mas acabou que não deu no ano passado. Mas acredito que a Superliga está muito equilibrada, é muito difícil. Para você ver, o Cruzeiro terminou em primeiro lugar, perdeu para o oitavo colocado. Então, cada jogo... Há um tempo atrás, eu participei também de um outro programa de televisão, o Serginho do Cruzeiro, o Líbero, estava lá e a gente estava conversando justamente sobre isso. E o que ele me falou? Ele falou que em relação ao ano passado, para esse ano, o Cruzeiro mudou em quê? Porque tem peça de reposição, tem banco. O que fica mais fácil, a gente viu quando o... Não foi o Maurício. O Daniel entrou muito bem no Cruzeiro, né? O Daniel entrou muito bem no Cruzeiro. sempre que... E é interessante porque, assim, quem treina sempre, ele é o William, com o time estetular e tudo mais, mas o Daniel sempre que tem entrado tem conseguido mostrar que está pronto, está pronto, tanto que no jogo contra o São Bernardo no quarto set, o Sada Cruzeiro, no quarto, no terceiro set, se não me engano, o Sada Cruzeiro conseguiu dar uma melhorada no ritmo justamente no momento que o Daniel estava na equipe. O Daniel, ele também consegue passar essa segurança. eu acho que em termos de levantadores, também o Sada Cruzeiro está muito bem. E, Gabriela, o que você achou da derrota do Minas para o Zássico? É, a derrota do Minas, todo mundo sabia, o próprio Minas sabia que seria um jogo difícil pela força da equipe paulista que conta com os jogadores da Seleção Brasileira como a Jaqueline, a Fabiola, a Camila Bright, que é a líbero-reserva da Seleção e o técnico do time paulista também é um bom técnico, mas eu acho que o Minas poderia ter equilibrado, tentou fazer isso no final, mas o começo foi ruim, né? Primeiro sete, 25 a sete, foi um massacre. Mas o Minas equilibrou ali, conseguiu equilibrar no terceiro, tanto que ganhou o terceiro sete, no quarto ainda tentou fazer um equilíbrio, mas acabou não conseguindo. E abaixa, né, Gabi? Fica por conta da Cubana, da Ilha que levou o terceiro cartão amarelo e vai estar fora desse jogo decisivo. E ela é que é uma peça importantíssima para o Minas. Ela é fundamental para o time. Ela é a vibração, o que chama a atenção é a vibração das atletas cubanas no Minas, é o que levanta mesmo o moral e que joga a equipe de Minas tenis Eu acho que sim, no lance, eu acho que talvez o árbitro possa ter exagerado um pouco em ter dado esse cartão amarelo que prejudicou muito o Minas. Errou também no final do sete, com algumas bolas duvidosas ali, marcações duvidosas. Eu acho assim que o Minas ganhou na fase de classificação quando jogou aqui, tem condições de ganhar, mas eu acho que fica muito mais difícil sem contar com muitos dos principais jogadores. Eu acho que a coisa complica, não fica impossível, mas eu acho que complica, mas o Minas já mostrou que é o time da virada também, do tie-break, então, contar, os jogadores eu acho que elas não podem desanimar a torcida. E destaque no Osasco também. Aparecer, comparecer ao jogo, apoiar, porque, independentemente da classificação, esse time eu acho que ele já mostrou muito nessa temporada, já mostrou que merecia estar onde está hoje e agora é aguardar, né? Só complementando, o destaque também do Osasco, a americana, a Rooker, teve uma boa atuação no jogo e conseguiu definir o placar para a equipe paulista. Agora vamos para a Fórmula 1. Na madrugada de sábado para domingo, o Fernando Alonso conseguiu a primeira vitória da Ferrari na temporada, segunda corrida do ano, venceu com uma genialidade que só poucos pilotos conseguem, né? Conseguiu vencer na Malásia, na primeira posição, sendo que o seu companheiro de equipe, o brasileiro Felipe Massa, ficou só na 15ª, né? O que você achou dessa corrida maluca, Guilherme? Uma coisa que surpreendeu todo mundo, né? A Fórmula 1 nesse início de 2012 está uma coisa diferente do que terminou o ano passado, quando a gente via a RBR no topo, ganhando praticamente todas as corridas, algumas vezes o Alonso assustava, o Hamilton, e nessa temporada a gente já viu que vai ser um duelo mais competitivo. A McLaren já venceu a primeira corrida com o Hamilton, o Alonso fez agora o primeiro, foi o primeiro colocado, então vai ser um, acho que não vai ter aquele amplo domínio de uma só escuderia nessa temporada. Fez sim uma boa corrida, choveu bastante, houve bastante troca de pneus ali, a Ferrari, foi questão estratégica. O Alonso ganhou por estratégia, ele conseguiu parar nos momentos exatos, ficou à frente nos momentos exatos e faturou a corrida. O próprio Felipe Massa falou da questão da troca dos pneus, ele acha que... Ele errou tudo, né? O Felipe Massa está muito mal, inclusive o mexicano que ficou em segundo, Sergio Pérez, ele está muito cogitado para substituir o Massa na Ferrari. Pois é, mas eu acho que isso é muito mais da questão da imprensa europeia, tentar achar o grande culpado, na verdade a Ferrari está mal, o carro está muito ruim, a vitória do Alonso ontem foi questão assim, não vou falar de sorte, mas é porque o Alonso... Experiência também do piloto. Ele é totalmente diferente dos outros pilotos, ele está, não tem um piloto, na minha opinião, parecido com ele na Fórmula 1 hoje. A classificação da corrida ficou Alonso Pérez com sua Sauber, a Sauber nunca cogitaria uma segunda posição em um grande prêmio que não fosse assim. O Hamilton ficou na terceira posição, o Mark Weber ficou na quarta, o Kimi Haikkonen, aí sim, na minha opinião, um lugar, um cara para ocupar o lugar do Massa na Ferrari, campeão do mundo inclusive. O Bruno Senna ficou em sexto, e a gente sabe que a Williams, ano passado, ela não faturou três pontos na temporada. Só nessa pontuação, já passou todos os pontos que conquistou no último ano. Na sétima posição ficou o Paul de Restart, o escocês da Força Índia, na oitava colocação o Jean-Henri Kvergne da França com a STR, o Ruckerberg alemão ficou na nona posição também com a Força Índia, e o Schumacher ficou com a Mercedes na décima posição. O Vettel, o atual campeão do mundo, ele só fecha em décimo primeiro. Ele ficou um minuto, uma volta atrás praticamente do piloto Fernando Alonso. Então a temporada está começando, o próximo alvo é Xangai, mas se a Ferrari não mudar esse chassi o quanto antes, vai ser difícil. A Ferrari não consegue manter o ritmo principalmente da McLaren. A McLaren deu um salto muito grande do ano passado para esse ano. Na verdade, a RBR, na minha opinião, ela só manteve o que ela tinha. Ela não conseguiu evoluir em relação à máquina que ela tinha em relação à temporada de 2011. Mas eu discordo um pouco de você, Guilherme. Para mim, é questão de acerto do carro da RBR. Se a RBR acertar de novo o carro, não tem jeito. Sim, igual a gente comentou aqui, a Ferrari, ela teve a hegemonia nessa corrida, digamos assim, com o Fernando Alonso, justamente por ter conseguido adotar uma estratégia que encaixou. Claro. Encaixou tanto com as condições climáticas quanto com as condições ali da pista. da pista. Você teve head flag durante boa partida da corrida, isso é muito... Para quem está na frente é muito ruim, para quem está em segunda é muito bom, então é uma situação meio complicada. segurada no primeiro colocado. Você não consegue acelerar, né? Então, é isso aí, é questão de fórmula. Acho que vale também a gente ressaltar aqui, o Rubinho fez a estreia dele na IndyCar, ficou em 17º. Ele não terminou a prova, não terminou a prova. Novo teve problema de pane seca e de câmbio. E o Hélio Castro Neves, o Homem-Aranha das pistas, venceu lá em São Petersburgo na estreia da categoria. Que, por sinal, o Hélio Castro Neves é outro piloto sensacional. Ele é bicampeão da Fórmula Indy, né? Então, merece todos os... Todo o respeito. Os louvores que a gente puder dar a ele. Lembrando que também tem Fórmula Indy no fim de semana. Xangai acontecerá só daqui duas semanas na Fórmula 1. E vale lembrar que o Rubinho, ele pilotou bem, né? Fez uma boa corrida razoável, ele ainda está se adaptando. Obviamente, a Fórmula 1 no esquema tecnológico, na categoria tecnológica, está anos luz à frente da Fórmula Indy. Mas, eu acho que o Rubinho ainda vai dar alguma coisa esse ano. A gente fica torcendo, né? A gente viu que o Rubinho é um ícone da Fórmula 1, apesar de não ter conquistado um título, mas foi o piloto que mais fez corridas, mais atuou na Fórmula 1. Então, ele merece o respeito. E o brasileiro já está um pouquinho já pegando um pouco no pé do Rubinho já há muito tempo, já virou um personagem, né? Mas o Rubinho é um excepcional piloto, diga-se de passagem. Eu vou só dar, antes de encerrar, só vou dar a classificação aqui da Fórmula 1. O Fernando Alonso tem 35 pontos com a Fértil, com o Ferrari liderando já. Hamilton já está na segunda posição com 30, seu companheiro de equipe também britânico, o Jason Banta, com 25. O Weber tem 24. Aí, o Sérgio Pérez, da Sauber, tem 22 pontos, o mexicano. Há muito tempo, aliás, o mexicano não ia para o pódio, acho que há mais de 30 anos, talvez. O Vettel aparece na sexta posição com os 8 pontos. O Bruno Senna já tem 8 pontos, está na sétima posição. O Koumi Kobayashi, também da Sauber, tem 8 pontos. O pódio de restar, está na 9ª posição com 7 pontos ganhos. Só para falar aqui onde o Felipe Massa está, estou tentando achar ele aqui. Ele está em 24º pelo nome dele, ele não pontuou ainda. Nem ele, nem outros grandes, Timoglock, Vitaly Petrov, Pastor Maldonado. A questão do Pastor Maldonado é interessante, porque enquanto o Bruno Senna já tem 8 pontos, o Maldonado, que acompanha dele da Williams, não tem nada, né? É uma situação bem diferente, assim, na Williams, que sempre teve pilotos do mesmo nível. Bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Guilherme Guimarães. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Leandro. Foi, mais uma vez, uma satisfação poder participar aqui do Esporte.com. Conta comigo sempre que precisar. Um abraço, internauta. Gostaria de agradecer também a Gabriela. Muito obrigado, Gabriela, pela sua aula de vôlei novamente. Obrigada, obrigado a você, internauta, que participou com a gente aqui discutindo um pouco do esporte. E espero que semana que vem a gente tenha mais notícias boas para os mineiros na Superliga. Tanto no vôlei quanto no futebol. Se Deus quiser, né? Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação aqui. São várias perguntas que a gente não consegue acompanhar, infelizmente. Mas é isso. Lembrando que sexta-feira tem o Passos para a FC e na próxima segunda espero você aqui novamente no Esporte.com. Muito obrigado e até lá. Até lá.